Bom dia, pessoal. Aqui de Boston, né, Vera? Olha só. Tá vendo esse prédio aqui? Esse prédio aí, tá a bandeira dos Estados Unidos ali? Esse prédio era um banco, tá? Então, aqui, passaram aí que pode... o pessoal pode fumar maconha, né? Marijuana, autorizado pelo governo. Então, eu vou passar bem devagarzinho aqui. Olha só as plaquinhas. As plaquinhas aqui, avisando aqui, linha. Já tem um lá, já na fila. Olha só, esse lugar todinho que fica esses negocinhos em laranja, né, é drop-off e picape. Drop-off é deixa a pessoa que vai pegar a maconha e picape a pessoa. Não pode ficar estacionado ali na frente. Os policiais ainda não chegaram. E fica a polícia lá, né, na porta ali pra garantir. É, não ter briga, não ter confusão. Mas até agora, desde que abriram aquilo lá, né, por lei, né, não tem mais... Nunca teve uma briga, não teve nada. O trânsito aqui na Rota 9, né, que essa é a minha rota, mas aqui é Brooklyn, eu moro em Newton. É, 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 é tranquilo, é calmo. E aí, eu tô chegando agora aqui no meu centro cultural, né, tá ali New England Buddhist Center, né? Então, aqui é o meu centro cultural. Entende que eu venho todos os domingos pela manhã rezar, né, por mim, pela minha família, pelos amigos e pelo Brasil inteiro, né? E pelo mundo melhor, né? Esse é o nosso objetivo maior das nossas orações, né? A paz mundial. Então, essa é o que eu queria mostrar pra vocês. Então, aqui, entendeu, em Massachusetts e alguns outros estados, né, eu vou estacionar. Alguns outros estados dos Estados Unidos, né, a liberação da maconha, que eles falam recreativa e medicinal, foi autorizada. Foi, é, foi muita gente contra, eu não sou a favor, logicamente, entendeu, de recriação, de recriação, mas tá chegando outro membro ali. Mas como eles fizeram isso aí, então, a gente, é, a gente, então, é, eu vou estacionar do outro lado. O que eu tô falando aqui, uma pessoa chegou, eu tô falando no vídeo, né? Então, é, a maconha ficou, é, é, autorizada. Eu, cada um, né, faz o que quer da sua vida, eu não tenho nada com isso. Mas a gente vê ali, vou filmar, talvez eu filme uma outra hora, é jovens, é senhores, é, é, tem, tem tudo ali. Tem todas as idades ali, né, comprando lá, saindo com pacotinho que a gente já conhece, pacotinho branco, né, Que a gente já sabe que é marijuana. Então, era só que eu mostrei isso pra vocês, né, que foi liberado, né, os, 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 os drug dealers, né, Que, 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 que continuam aí vendendo por fora, entende, continuam vendendo, não parou nada, entendeu? E dizem que é mais barato, que não sei o que, os viciados mesmo, né, porque é mais caro, porque lá onde o pessoal compra lá, paga o táxi, né, tem que pagar os impostos. Então, muita gente ainda vai pra lá. Então, era isso aí, era só essa curiosidade pra dizer que Massachusetts, o Recreational, Recreational e Medication Marijuana Foi autorizado e abriram vários postos. Então, tem esse aqui em Brooklyn, abriram um na minha cidade, Newton, né, e tem, estão abrindo outros por aí, e assim vai. Então, mas é, o americano, não sei o que que acontece, mas não, não é de drogar e ficar fazendo besteira por aí pela rua, fumam a maconha deles aí na deles, brincam, não sei o que, leva a vida normal, é médico, advogado, é, até o presidente, eu acho, né, Bill Clinton fumava, né, então tá bom, talvez o Trump aí também, não sei, a gente não sabe. Então, era só isso, de curiosidade. Então, bom dia, bom domingo, beijo vocês todos, tchau.